Bom dia! Hoje nós iremos estudar a nossa disciplina de artes, a disciplina que vocês mais gostam, porque vocês usam lápis de cor, giz de cera, canetinha e o principal, a imaginação. Vocês usam toda a sua criatividade nessa matéria. Nós vamos estudar hoje o conteúdo dobradura. Ele se encontra na página 33. Hoje a tia vai ensinar vocês a fazer uma dobradura de papel, uma casinha de papel. Vocês vão pegar uma folhinha de papel ofício, branquinha, vão dobrá-la ao meio, desse jeitinho. Com bem calma. E vão parti-la. E nós só vamos usar uma parte da folha de papel, somente a metade. Você vai pegar somente uma e guarda o outro pedacinho que nós vamos utilizar. Aí você vai pegar o seu giz de cera e vai colorir somente um lado do papel. O outro ele vai ficar branco, tá certo? Vocês vão pegar o giz de cera ou podem usar lápis de cor, canetinha, tinta guache, vai ficar a critério de vocês. A tia usou o giz de cera somente em um lado da folha. Aí nós vamos usar o outro lado. Vamos pegar e dobrar mais uma vez. Ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Vocês vão virar para que essa partezinha aqui, ó, fique em cima. Mais uma vez, vamos pegar e partir, dobrar mais uma vez ao meio. Ela vai ficar desse jeitinho. Ó. Com essa partezinha pra cima, nós vamos pegar a pontinha e levar até o meio onde nós dobramos nesse minuto, nesse instante. Ó. Vai ficar desse jeito. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Ai, que legal. Ó. Tá quase pronta a nossa casinha. Vamos pegar essa parte e vamos já formar o telhado da nossa casa. Desse jeito aqui, ó. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Nossa casinha tá criando formato. Olha como tá. Mas ainda nós não terminamos. Pra finalizar, você vai pegar esta pontinha da casinha embaixo e vai abrir. Ah, já estamos finalizando. Do mesmo jeito, nós iremos fazer com o outro lado da nossa casinha. E terminamos. Olha como ficou linda a nossa casinha. Aqui vocês podem usar, pra terminar a casinha, fazer as portas, as janelas. Vocês podem usar a canetinha. Vocês podem usar a tinta guache, o giz de cera. E assim vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Até a próxima e fiquem em casa. E aí, gostaram da nossa casa? Da nossa aula sobre dobradura? Vocês vão agora fazer a atividade da página 37. Vocês vão fazer um porquinho de papel. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.